Colegas, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um evento da Semana de Formação Médica. É um prazer imenso estar aqui com vocês, é um prazer imenso recebê-los na Beneficência Portuguesa, São Paulo. Meu nome é Renato Vieira, eu sou diretor médico técnico de ensino e pesquisa aqui na Beneficência e fui convidado para participar desse evento falando um pouquinho sobre saúde mental no médico e em formação. Esse é um tema que para mim é muito ideológico, é muito importante, tanto do ponto de vista como gestor, porque afinal recebê-los nessa casa é uma responsabilidade muito grande, mantê-los saudáveis ao longo desse processo de formação é um desejo nosso, é que isso seja uma via de mão dupla, ou seja, que todo mundo que está presente em nossa casa na Beneficência Portuguesa de São Paulo também se comprometa em manter um ambiente saudável, mas também é para mim uma questão ideológica até pela minha formação. Sou psiquiatra de formação, psicodramatista também, especializado em psicodrama, atuei bastante em terapia de grupo, terapia individual, psiquiatria clínica, acompanhei vários colegas ao longo da vida em situações bastante diferentes do ponto de vista de estresse e muitos deles vinculados ao próprio processo de formação, então algumas palavrinhas aqui que eu gostaria de tocar. É um tema difícil da gente fazer algo extremamente linear, então eu já peço de antemão perdão para se algumas ideias aparecerem de maneira não sequencial, ou pelo menos um pouco fora da lógica que a gente é acostumado a ver normalmente, mas é com muito carinho que eu convido os colegas a algumas reflexões e que eu gostaria de trazer aqui, antes de mais nada, abrindo as formas para auxiliarmos se em alguma situação for necessário e colocando todo o serviço aí de apoio aos alunos, toda a estrutura do ensino, a nossa corene, a disposição para dialogar caso haja alguma necessidade e alguém veja vontade de conversar um pouco mais sobre assuntos ligados à saúde mental. Então, começando um pouquinho a nossa apresentação, a gente falar de saúde mental nesses últimos anos, na verdade é impossível a gente não citar um pouco o papel que o profissional de saúde teve durante a pandemia. A gente foi, num certo sentido, elevado a categoria de heróis, esse é um quadro que eu gosto muito, que é do Bansky, que é um artista de rua inglês, e ele traz um pouco a criança usando uma enfermeira em lugar de Batman ou Homem-Aranha ou de Super-Homem, porque estes se tornaram os heróis. O profissional de saúde foi alçado ao status de herói, várias manifestações de apoio, mas tem um ponto muito cruel para a questão dessa deusificação do profissional de saúde, porque ao ser herói a gente deixa de ser um pouco humano e algumas dimensões nossas da humanidade precisam que a gente seja reconhecido como gente, gente que tem limites, que não é capaz de resolver todos os problemas da humanidade, que não tem raio laser nos olhos, que não tem super força e que no ombro ao ombro da luta que a gente enfrenta vai adoecer também em alguns momentos, vai necessitar de ajuda e a sociedade às vezes, ao colocar a gente como herói, não dá espaço tipo de manifestação. E a gente vê também que herói tem prazo de validade, né? Então, teve toda a glorificação, mas quando a gente vê hoje as estatísticas, por exemplo, de agressão a profissional de saúde, agressão a médicos, quando o pronto-socorro de algumas instituições tá lotado, quando você tá numa UBS, a gente não tem acesso a um especialista, você vê que o conceito de herói se flexibiliza e às vezes o profissional de saúde, a gente é vítima de alguns desabafos, descarregos, quando não a agressão física franca, que eventualmente pode acontecer e mostra um pouco a degradação da relação da sociedade com o seu profissional de saúde. Então, tornar a gente herói é uma etapa compreensível para o início da pandemia, eu diria que foi um momento que a sociedade pedia por heróis e pedia por heroísmo, mas não é sustentável do ponto de vista de relação com o profissional de saúde. isso gera situações muito tristes, né, como por exemplo, a caso de uma chefe do serviço de emergência de um hospital de Nova York, que é a doutora Lorna, que ficou, num certo sentido, marcada como uma mártir um pouco do processo do Covid, pelo adoecimento mental que ela teve ao longo do processo. Ela era uma profissional, até onde se sabe, brilhante, cheia de vida, nunca havia tido um histórico de adoecimento mental. Todos os colegas dela relatavam uma pessoa bastante equilibrada, bastante ponderada e nos ápices aí da pandemia pré-vacina, quando a gente tinha grandes votações, escassez de recurso, dilemas éticos importantes em relação ao uso de de suporte à vida, uma carga de trabalho absolutamente violenta que a doutora Lorna se submeteu e muitos de nós que atuamos aí na pandemia nos submetemos, especialmente o pessoal que estava no atendimento direto aos pacientes, e essa colega acabou desenvolvendo um pago aparentemente depressivo, aparentemente burnout, pegou a tentar afastamento, quando estava melhorando, acabou cometendo suicídio, e isso mobilizou muito a sociedade americana com um questionamento importante, né? Qual é o apoio, qual é a assistência que efetivamente a gente está dando, o que a gente está fazendo com os nossos profissionais de saúde? Evidente que a pandemia traz isso mais à tona, a pandemia traz esse conflito entre a onipotência que a sociedade gostaria que a gente tivesse e a impotência que eventualmente a gente pode ter em algumas situações, a estafa, o excesso de trabalho, o quanto é tóxico você ver um número grande de mortes em curto prazo de tempo, e você ter tentado atuar para salvar essas vidas, e essa reflexão, na verdade, é uma reflexão que a gente não pode deixar batida e a gente não pode esquecer. Saúde mental tem que ser ativamente tratada, ativamente buscada, os serviços que têm atendimentos complexos ou em situações de grande estresse, tem que lidar com isso, tem que trazer o tema para discussão, palestra, e para que a gente consiga eventualmente evitar que situações como essa, ou mesmo o sofrimento que não vai levar a um quadro de suicídio, mas que leva a uma desestruturação da vida, a uma corrosão da felicidade, isso a gente tem que estar prospectando ativamente para que a gente consiga evitar sofrimento desnecessário. E no fundo, uma situação como a colega doutora Lorna, leva a gente a pensar como que a nossa profissão, que deveria ser uma fonte de alegria e realização, que deveria ser uma fonte de prazer, ela pode se tornar tóxica e nos machucar. Como que uma atividade sem nenhum menosprezo a nenhuma outra profissão, mas muitos dos que escolheram uma profissão em saúde, encontraram dentro de si um chamado, tem uma disposição de ajudar o outro, um altruísmo, encontra uma certa felicidade no altruísmo, como que essa profissão que a gente escolheu com tanta alegria, com tanta vocação, pode no final das contas se tornar algo que se volta contra a gente, se torna tóxico e leva muitos colegas aí à depressão, à infelicidade, às situações aí que exigem cuidado do ponto de vista de saúde mental. Não tem como tocar nesse tema sem retomar um pouco aqueles conceitos bem básicos que foram trazidos aí pelo Maslow, que é o psicólogo da Columbia University, que são os conceitos basicamente da pirâmide que a gente precisa ter para que a gente consiga ter uma vida razoavelmente feliz. Então, o Maslow, basicamente, isso é bastante conhecido, ele cria uma hierarquia que essa hierarquia pode ser negociada em algumas situações, mas não no longo tempo. No longo prazo, você precisa respeitar alguns pilares para que você consiga ser feliz e ter uma vida motivada, uma vida alegre. A base da pirâmide do Maslow são questões fisiológicas. A gente tem que... É difícil falar em felicidade a longo prazo se você está cronicamente privado de comida, se você não tem acesso a água, se você não tem acesso a uma casa, a um abrigo, a um sono. Então, essas necessidades fisiológicas, se a gente for olhar, parece básico, mas muitos dos colegas abdicam disso. Quer dizer, tem vários estudos mostrando privação crônica de sono nos colegas médicos. A gente emenda plantão, acha que é de ferro. Alguns têm uma resistência um pouco maior, especialmente na percepção de capacidade de ficar sem dormir. Alguns até desenvolvem uma crença de que, olha, eu não preciso dormir tanto, eu posso dar oito plantões no mês, eu posso somar isso com a minha carga de trabalho, três na semana está bem. E quando você vê, você vê uma concentração de sono totalmente insuficiente para repor a longo prazo. Obviamente, a gente faz essas coisas no curto prazo. Quer dizer, eu posso abdicar, por exemplo, de dormir para ir no casamento de alguém ou para dar um plantão, cobrir um colega. Mas se isso é um rapido crônico, se eu cronicamente trivo o organismo dessas questões fisiológicas, seguramente a gente vai estar colocando a nossa saúde mental em risco. Outro ponto importante é a percepção de segurança. Então, resolvidas essas questões de comida, água, abrigo, sono, a gente está falando de coisas como eu preciso estar relativamente tranquilo, de que eu consigo cuidar de mim e da minha família, de que eu não estou exposto a desastres, por isso que eu não estou exposto ao risco de ter minha propriedade, ter o meu patrimônio corroído inteiramente, de que ninguém vai invadir meu espaço, de que existe estabilidade. O conceito de segurança, para a gente, é muito ligado à estabilidade. Eu consigo fazer um plano a longo prazo, eu consigo deslumbrar uma aposentadoria que eu consiga não deslumbrar. Eu consigo conversar na minha vida dentro de um bom planejamento, ter sua família, ter seu terceiro. E isso também a gente sabe que é uma coisa, especialmente em países bem envolvidos, que a luta pela sobrevivência parte, segue a vida inteira. Você não tem segurança se você não tiver o seu emprego, se você vai conseguir manter essas coisas básicas, se a tua dignidade vai ser preservada numa situação um pouco diferente do ponto de vista econômico. Isso talvez seja uma das coisas que você vê nitidamente que separa civilizações, a segurança que você tem para lidar com as adversidades que a vida traz. Uma vez garantida, quer dizer, esses pilares, primeiro as questões fisiológicas, depois as questões de segurança, a gente conseguir que a cidade, que é um conceito que invoca essa questão da segurança, a gente parte para uma outra dimensão, que é a dimensão social. O ser humano é uma criatura que vive em sociedade, depende de laços para ser pleno. A gente, como diz o Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. A gente tem que estar em conexões. Conexões salvam a gente, eles têm um efeito extremamente protetor, inclusive alguns trabalhos recentes mostrando que conexões sociais, inclusive preemências, quer dizer, mesmo a deterioração neuropsiquiátrica pode ser relativamente prevenida, até um determinado limite, evidente, dentro de uma vida rica em conexões. Então, esses pilares, eles vão se tornando mais refinados, mais complexos, mas a gente não consegue garantir um se a gente não tem, de maneira relativamente estável, aquilo que dá base para isso. Um pouquinho depois das conexões, a gente está falando de coisas um pouco mais sutis, que é reconhecimento, status e autoestima. Isso é diferente de conexão, porque a conexão, ela é os afetivos, vínculos familiares. E quando eu falo em estima, eu estou falando muito em papel social. Você ter uma percepção de relevância do teu papel social, você ter uma percepção de que você é estimado na tua comunidade, de que o teu trabalho, a tua ação é valorizada, isso é uma gratificação que a gente como ser humano busca e, sinceramente, é muito justo que a gente tenha na medida que a gente luta para que, de fato, o nosso papel seja relevante, seja construtivo para a sociedade como um todo. E, por fim, a realização e essa pirâmide de motivação envolve também coisas muito mais sutis, como colocar para fora a criatividade que a gente tem. Se a gente tem um trabalho onde a gente pode colocar esse aspecto construtivo, essa recriação da realidade que a criatividade permite, ou encontrar vínculos lá do senso, chamado de espirituais, espiritualidade aqui significa conexão. Se eu consigo conectar toda a minha vida com uma causa maior, com um propósito, e na saúde, felizmente, não nos falta propósito, se eu consigo ver que isso me torna um ser humano melhor, eu vou conseguir ser pleno. Então, veja, é uma pirâmide que a gente pode ferir essa pirâmide em vários níveis. E várias vezes a gente fere essa pirâmide. Essa pirâmide dá uma base mas ela é uma base que é uma explicação geral que não foi feita quando o Maslow concebeu essa hierarquia, ele não pensou especificamente no profissional de saúde. Mas saúde mental no profissional de saúde é algo bastante debatido, bastante discutido. Eu vou sugerir fortemente aos colegas que vejam esse trabalho publicado pelo Cremesp, foi publicado em 2015, mas ele está absolutamente atual, os princípios que estão aqui constantes são inteiramente válidos, que é uma coletânea de excelentes autores feitas, que é o trabalho em saúde mental dos profissionais de saúde. Uma publicação do Cremesp de 2015, dentro dessa publicação, bastante pautada em alguns trabalhos do professor Nogueira Martins, lá da Escola Paulista de Medicina, a gente vai ver algumas coisas que no profissional médico contribuem bastante para o desgaste. Então, sobrecarga horária, a gente subestima a nossa necessidade de descanso, a gente vê muitos colegas se colocando em situações de dois, três, quatro empregos, algumas vezes pela necessidade financeira, muitas vezes por uma crença de olimpotência ou de não necessidade de descanso. Isso vem associado ao sono, claro que não é necessariamente se privado de sono, mas muitas vezes as duas coisas vêm associadas, você emenda um plantão noturno com as 12 horas em outro local e quando você vê você está trabalhando uma carga elevadíssima e ao tempo privado de sono. Tem, especialmente ao longo da formação, uma idealização de comportamento médico, coisas como contato com a dor, com o sofrimento, com a morte, com o morrer, e isso feito de maneira relativamente precoce na vida profissional também é um estressor importante. Lidar com pacientes difíceis a questão da corporalidade da profissão, você tem uma sacralidade no corpo que lidar com ele de maneira eventualmente violentando essa sacralidade, tanto pela exposição corporal mesmo, necessária para a prática, a cirurgia, o ato cirúrgico, ele envolve aspectos simbólicos bastante agressivos que a gente tem que estar consciente para poder lidar de um jeito saudável. A limitação do conhecimento médico, então, é bastante desgastante as inseguranças, especialmente no começo da carreira, que a gente tem a insegurança que vai acompanhar a gente pela vida inteira, mas ainda não tem a segurança para se sentir inseguro sem desespero. Então, a gente não precisa saber tudo, a gente tem o dever de lutar para sempre estar se aprimorando, mas a gente tem que estar relativamente tranquilo em que conhecimento médico tem limitações. Incertezas, inseguranças, medo do erro médico e precarização da relação de trabalho, que é uma coisa cada vez mais presente, a gente vê uma degradação um pouco do conceito médico, o médico não é mais, na maioria das vezes, um profissional liberal, como foi o médico da década de 50, 60. Por outro lado, também a sociedade hoje tem mais acesso ao tratamento médico, mas é um trade-off que corrói bastante a questão de saúde mental do médico quando a gente faz o comparativo. Se eu uno essas duas coisas, eu tenho a pirâmide de Maslow e tenho aqui alguns fatores contribuintes para o estresse médico que o conselho, por exemplo, coloca na publicação dele. A gente vai ver que algumas coisas são bastante higiénicas, sobrecargo horário e privação do sono está dentro daquelas privações fisiológicas que a gente não deveria permitir que acontecesse. É algo bastante objetivo, bastante claro, bastante tóxico, mas a gente sabe que a gente tem uma objetividade na avaliação que é bastante simples do ponto de vista de entender o efeito. Você tem alguns aspectos um pouco mais simbólicos, incertezas e inseguranças, medo do erro médio, medo do impacto econômico que um erro médico pode ter, medo da vergonha de ter cometido um erro e como que os colegas vão olhar, as precarizações da condição de trabalho que entram um pouquinho nessa segunda esfera da pirâmide que são as questões de segurança. mas tem uma parte da pirâmide, esses comportamentos idealizados, a questão da dor, do sofrimento, o contato com a morte, que para a gente entender e para a gente conseguir se trabalhar um pouco mais exige um entendimento um pouquinho mais aprofundado. Então eu vou me permitir aqui recorrer um pouco à mitologia porque o entendimento um pouco da dor que nos causa a esses aspectos ele passa por um pensamento um pouquinho menos objetivo. Felizmente a gente fazer o checklist dos fatores estressantes. E aí eu vou voltar um pouquinho ao mito, talvez alguns de vocês devem conhecer que é o mito do curador ferido. Qual é o mito do curador ferido? O Quiro é esse centauro que está representado. O Quiro foi filho na verdade de dois deuses. Do Cronos que era o deus tempo que matava os próprios filhos. A ideia do tempo é justamente um deus que devora todos os seus filhos. E da Filira que era uma ninfa que ela pode ser interpretada um pouco como mãe natureza. Era uma ligada as plantas, conhecia como fazer a cura através da natureza. E só que o Quiro ele nasce como uma criatura monstruosa. Ele nasce metade cavalo e metade homem. E quando ele nasce ele é expulso de casa pela Filira e pelo Cronos por repulsa. Ele era uma criatura odiável. Entre várias outras coisas deu sol para a mitologia conhecia a arte da cura e ele se torna um extremo estudioso da arte da cura. Ele se dedica a aprender com Apolo tudo aquilo que é necessário para se curar. E ele a princípio vai no aprendizado dele num certo ritmo mas a vida dele muda quando uma vez ele está no seu espaço e há uma grande briga entre Hércules e outros centauros. E Hércules dispara uma flecha que acerta Quíron e não era a ideia de Hércules acertar Quíron essa flecha estava envenenada com o sangue da Hidra e o sangue da Hidra fazia com que a ferida nunca se curasse. Na verdade era um veneno mortal mas como Quíron era imortal ele estava ferido com a mortalidade mas condenado a conviver com uma dor excruciante que acompanhou ele ao longo de toda a vida. E a vida dele muda ali porque a partir de então a medicina passa a ser para ele toda a tentativa que ele tem de se curar. Então ele passa a vida inteira buscando cura para si mesmo essa busca de se curar leva ele a aprimorar a habilidade dele de curador ele se torna um grande curador da Grécia foi ele que ensinou a medicina para Asclepio no final virou a referência teológica para a medicina a gente no juramento de Hipócrates inclusive jura por Asclepio Asclepio foi aluno de Quíron e nessa busca dele ser um grande curador um curador ferido até o momento que ele não aguenta mais e toca a imortalidade dele faz um acordo com Zeus para que ele ia Prometeu pudesse emburrer Prometeu tem uma outra mitologia associada não vou entrar aqui mas basicamente ele passa a vida inteira lutando contra a própria dor ao mesmo tempo que curava a dor dos outros o mito de de Quíron na verdade fala algumas coisas para a gente que são reflexões que a gente tem que ter presentes na nossa vida a primeira é e isso talvez seja um aspecto muito interessante a natureza dupla da arte da cura a cura é divina ela nasce numa linhagem de uma criatura que é filho de deuses e aprende a medicina com Apolo que é Deus então a arte de curar é sim uma arte divina a gente ser cuidador é uma herança que tem que remeter a gente a aspectos belos de poder de exercício divino da profissão mas e aí eu acho que a beleza do mito ela insere um equilíbrio ela também é animal Quíron também é uma besta também é um cavalo também é uma criatura monstruosa e isso insere na gente quando a gente para para pensar um pouquinho nessa figura que é ao mesmo tempo divina e ao mesmo tempo animal que a gente também tem aspectos dentro da gente que não são sempre bonitos que são aspectos deploráveis são imperfeições são formas de lidar com a vida que são primárias e até bestiais algumas vezes a gente não está imune na nossa profissão aspectos animais que a gente tem já vi várias pessoas interpretar um pouco o mito de Quíron falando que ele consegue curar apesar da dor mas esse não é o principal ponto na minha opinião ele não consegue curar apesar da dor ele consegue curar justamente por causa da dor foi a dor que levou ele a se aprimorar como curador foi a dor que levou ele a ser capaz de empatizar com o outro e atender o sofrimento do outro e a impotência dele com ele mesmo não impediu de que ele fosse um grande curador e aqui eu acho que é o ponto que os gregos captaram com muita perfeição a dor é um instrumento para o profissional de saúde a dor própria é um instrumento de trabalho porque é ela que nos humaniza o suficiente para a gente ser capaz de conectar com o outro mas isso gera um problemão porque cuidar é eu também entrar em contato com a minha dor curar dói curar dói a gente atuar profissionalmente a gente se envolver com os nossos pacientes vai despertar dentro da gente sentimentos de solidão vai despertar lembranças das vezes com que a gente não conseguiu lidar com a doença de algum familiar vai lidar com a nossa própria doença muitos de nós somos portadores de doenças crônicas alguns com algumas limitações e toda vez que a gente for realizar um ato de cura um atendimento uma prescrição uma cirurgia seguramente em maior ou menor grau a gente vai estar lidando também com as próprias dores com as próprias imperfeições e aí a gente entende um pouco melhor quando a gente fala que é um fator estressante o contato com a dor do sofrimento com a morte com o morrer porque essas coisas não estão fora da gente a gente não é imune a isso essa dor essa mortalidade essa ferida que nunca se cura está dentro da gente o tempo todo quando eu vejo alguém morrer eu estou olhando em maior ou menor grau a minha própria morte da mesma forma quando eu vejo alguém me curar num certo sentido eu estou olhando também a minha própria cura a gente não é tão diferente dos nossos pacientes a gente aprendeu uma arte vinda do animal e vinda do divino que permite a cura mas a gente carrega dentro da gente uma semelhança imensa com qualquer outro doente que cruza a nossa vida de qualquer patologia que a gente atenda desde uma patologia mais orgânica uma fratura por exemplo a uma patologia psiquiátrica se curar dói se eu atuar terapêuticamente eu desperto em mim cavuco as feridas que eu tenho dentro de mim ou da minha lembrança ou da minha própria experiência de sofrimento como é que eu posso me manter saudável como é a receita quiser eu ter uma receita que me permita atuar como curador e ao mesmo tempo não ser engolido por essa dor como Kiron foi por exemplo no final pedindo a morte para Zeus gostaria muito de ter a resposta e a gente vê que às vezes algumas saídas mais imediatas podem servir no curto prazo então a gente acaba tendo que manter um financiamento ou seja embora eu esteja atendendo alguém sofrendo essa pessoa não é não é enfim eu vou ser capaz de sair e ver outros aspectos da minha vida que não o sofrimento da pessoa é diferente se o sofrimento eu fosse inteiro em mim manter uma técnica apurada um profissionalismo quer dizer eu posso estar até envolvido emocionalmente mas eu não vou abdicar de seguir um determinado protocolo mesmo que a minha vontade seria exagerar e pedir vários exames ou tentar uma cirurgia mais agressiva eu vou buscar seguir uma certa técnica eu vou me blindar às vezes você colocar um avental e falar não, peraí aqui eu estou como profissional de saúde também é uma armadura ou ter outras coisas na vida yoga, meditação outras diversões acho que o ponto aqui muito mais de qual é a fórmula é não deixar que nenhuma dessa saída seja uma paralisia ou seja toda saída que a gente tem toda máscara que a gente veste para lidar com isso tem uma sombra que é o conceito junguiano entre persona e sua sombra se a gente vira e se protege eternamente numa técnica apurada a gente se torna frio e a gente com toda a técnica perde a dimensão humana da coisa e não consegue curar se a gente achar que o distanciamento é a melhor solução a gente se torna apático a gente começa a não ver mais valor nem no sofrimento e a parte tóxica disso é também não ver valor na vida e na alegria se a gente se a gente usar achar que a saída é sempre estar fora do hospital e se divertir ao extremo daqui a pouco a gente também recai em outras coisas drogadição exageros na vida enfim a questão é o quanto que a gente consegue transitar de maneira saudável entre essas saídas eu vou trazer o exemplo aqui de um vídeo que na verdade é um exemplo de como às vezes a gente se protege do sofrimento e do contato com o outro travestido de práticas que a gente acha naturais que são profissionais que está tudo bem mas que no fim é uma desumanização que a gente não deveria permitir como profissional e como ser humano eu vou passar aqui o vídeo esse é um vídeo de um filme excepcional chamado Wit eu lamento que não está em português eu não encontrei o legendário mas que descreve as dores dessa professora de literatura e se vê as voltas com um tumor de ovário e ela vai descrever aqui a visita Dr. Califian Professor Baring how are you feeling today? Fine Great Just great Very late detection Stations 4 upon admission Hexamethophosil would have been platent to potentiate Hex at 300 mg per meter squared Vin at 100 Today is cycle 4 Day 3 All cycles are at the full dose Primary site is here behind the left ovary Metastases are suspected in the peritoneal cavity mainly in this area here Full emphatic involvement At the time of first look surgery a significant part of the tumor was debulked mainly in this area here Left right ovaries fallopian tubes uterus all out Tudo muito gentil Tudo bom É A grave make you make you saque is super on pelvic exam all through here Excellent command of details Okay Problem areas with Exxonvin Myelosuppression Of course is myelosuppression and lowering of blood cell counts That goes without saying With this combination of agents nephrotoxicity will be next Anybody else? Side effects? Nausea Vomiting Dazed Routine Pain while urinating Routine Psychological depression No way Anything else? Other complaints with Exxonvin? Mouth sores? Not yet Skin rash? No Why do we waste our time Dr. Bering? I do not know Dr. Klikian Use your eyes A body Grief Hell Hope L.M. will be careful Oh, you can see that Jason Hair loss After the first lecture Is better You have to discover Qual is the effect Colateral Full dose Responder to the chef And the chef Fala Full dose Full dose Or is Let's go Lose in pleno She doesn't participate Of the decision Jason Oh, right Thank you, Professor Very, very Qualitative Comentars Be nice Round Full of Subserviants Hierarchies Gratuitous displays Sublimated rivalries I feel completely At home It is just like A graduate seminar With one important Difference In Grand Rounds They read me Like a book Once I did The teaching Now I am taught Ela termina falando Que isso lembra muito Quando ela era acadêmica Mas em vez de Ela ler livros Hoje Ela é o livro Eu tive a chance De ver isso Encenado Pela Glória Menezes Em teatro Acho que foi 2005 Alguma coisa assim Uma peça Absolutamente brilhante Chamada Witch A jornada de um poema Esse é o nome do filme Para quem quiser pesquisar Mas o que é surpreendente É assim Esse é um atendimento Corriqueiro E muitas vezes A gente vê a monstruosidade Que está por trás O paciente não participou Da decisão O atendimento Por ter uma atmosfera Meio laborosa Do ponto de vista técnico Com todos aqueles médicos Jovens Unidos Entrando O professor Doutor Com toda a sua autoridade Chegando E examinando Aquilo Às vezes É confundido Com um bom atendimento Ela não foi vista O corpo dela Foi visto Ela não foi Ouvida Ao final das contas O professor ainda fala Para o médico Agradecer ela Um tchau E obrigado Mas você vê Que a percepção dela É que ela é Um livro Sendo lido Pelos outros Essa fuga Que a gente tem Às vezes Do nosso processo De humanidade Ela é Bastante Perigosa Do ponto de vista De sintoma Porque Ao fugir Da humanidade Que a gente tem A gente Torna O ser humano Um objeto E tornar O ser humano Um objeto É bastante Perigoso Isso aqui São pontos Que eu anotei Ela não toma Nenhuma decisão Informada Sobre o seu tratamento Paciente Que Que não tem voz Ele Ou é submetido A uma frieza Protocolar Ou A gente toma A decisão Por ele Achando que está Fazendo melhor E nunca se questiona Se de fato Para aquele paciente Aquilo pode ser o melhor Ele não aprende Com o médico Porque o médico Explica em termos Que acha Que é conveniente Mas também O médico Também se fecha Para aprender Com a experiência Daquele paciente Especível Se a gente Não dá voz É A decisão Delegada A uma figura De poder É uma coisa Um número Um diagnóstico Um caso típico Quantas vezes A gente se refere Aos nossos pacientes Como O leito 312 O paciente Aquele Da insuficiência Cardíaca XYZ E não A nome Sobre E vinculação Real E a questão De ser reconhecido Pela semelhança E não pela diferença Eu tenho uma experiência Muito interessante Que eu carrego Da minha residência Eu fiz A anamnese De um paciente Que era um paciente Esquizofrenia Fui bem detalhista E aí o meu preceptor Vira para mim E fala Renato Faz de novo Porque não está bem feito Pronto Tinha umas duas páginas A anamnese E eu fiz E aí tinha três páginas Aí o preceptor Vira e fala Renato Não está bom Vai lá E repete Aí eu não repeti E questionei ele Falei Mas escuta Pera aí O que não está bom E a frase Que eu ouvi Eu tinha Com toda tranquilidade Marcou minha vida Ele falou O preceptor Renato Você descreveu Exatamente O que ele tem Igual A todo paciente Esquizofrênico Mas você não falou Nada do que ele tem Diferente De todos os outros Pacientes esquizofrênicos Ou seja A gente identificou O paciente Pela doença Em vez de Identificar ele Pelas diferenças Pelos gostos Pelos potenciais Pelas ambições Pelas aspirações Pelas frustrações E nisso O paciente Foi apagado Em torno De um diagnóstico É perigoso Fazer isso É perigoso Você tornar Ser humano Você tratar ele Como objeto Isso aconteceu Na história Várias vezes Mas acho que Nunca isso Foi tão bem Formulado O quanto Uma filósofa Chamada Hannah Arendt Que fez Em relação ao julgamento Desse senhor De terno Que está aí Que é o Adolf Eichmann Eichmann Foi um Nazista E foi responsável Pela logística De trens De trens Na Alemanha Na Alemanha Nazista Então aqueles trens Que transportavam Cargas imensas De pessoas Um terço Das pessoas Chegavam a moto Por privação De água Compressão De asfixia E o Eichmann Conseguiu fugir Da Alemanha E não Foi preso Quando terminou A segunda guerra O Eichmann Foi preso Na década De 60 Por um Comando israelense Que prendeu Em Buenos Aires E fizeram Um julgamento Televisionado Acho que foi No final Da década De 60 Quase na década De 70 E esse julgamento Foi um estrondo Do ponto de vista De repercussão E uma filósofa Extremamente brilhante Que é a Hannah Arendt Ela fez Um questionamento Que calou fundo Na verdade Toda comunidade judaica Deveria calar fundo Em todos nós Quando foram olhar O Eichmann Todo mundo Estava esperando Um monstro Todo mundo Estava esperando Alguém cruel Com antecedentes De violência E foram olhar Que era um homem Absolutamente Burocrático Ele era um homem Não tinha histórico De violência antes Não tinha histórico De violência depois Quando perguntavam Para ele Por que ele fez aquilo Ele respondia Que ele estava Seguindo ordens Tratava o assunto Da morte Dos judeus Do transporte Como um assunto Logístico Ele falava Olha eu tinha Que transportar E aquilo foi O que eu consegui Fazer para resolver O problema Logístico Que me deram Porque me deram Ordens E a Hannah Arendt Capta Essa percepção E cria Um conceito Chamado Banalidade do mal Em que ela resume De um jeito Absolutamente brilhante Ela fala Num livro chamado Eichmann em Jerusalém Que por mais Monstruosos Que fossem Aqueles atos O agente Eichmann Não era nem Monstruoso E nem demoníaco Não se tratava De estupidez De uma curiosa E bastante Autêntica Incapacidade De pensar Eichmann Seguia ordens Eichmann Era um burocrata Eichmann Entendeu Que o ser humano Era um problema Logístico E ao fazer isso Se construiu Toda uma monstruosidade Óbvio Esse é um exemplo Extremo Mas não tenham dúvidas De que se a gente Não fomenta um olhar De que ser humano É o humano Que ele não é coisa Que ele não é objeto Não tenham dúvidas De que a gente Faz monstruosidades Sem perceber E acha que é Absolutamente normal Obviamente Esse é um exemplo Extremo Mas é um exemplo Do perigo Dessa semente Que a gente carrega Dentro De coisificar Aquilo que é o ser humano Eu queria só terminar Com a última reflexão Aqui Que vem de um outro Filósofo Que é o Martin Buber O Buber Ele Escreveu um livro Excepcional Também chamado Eu e Tu Em que ele fala Uma coisa que é Simples e básica Que o eu Ele é definido Só na relação Com o Tu E essa relação Do eu com o Tu É uma relação De um casamento Interdependente Eu só me torno humano Na medida Que eu morri Com a humanidade De um outro Em oposição Ao eu e tu Que é Um ser humano Olhando para outros Ser humanos Os dois se tornam Completos mutuamente Existe uma outra coisa Que é a relação Eu e isso Que é uma relação Mediada É uma relação De coisa Ou seja Quando eu olho Um objeto Eu consigo Medir Parâmetros É diferente Da relação Humana Eu só aprender Com o espírito Com a alma Com o envolvimento O eu e isso É aquela relação Que a gente tem Inclusive As pessoas Objeto E o Huber Faz Uma Uma advertência Que Eu coloquei Há bastante tempo Toda vez Que eu saía De casa Me lembrar Com toda Seriedade Da verdade Ouça O homem Não pode Viver sem isso Ou seja A gente tem Que tratar Alguns assuntos Com objetividade Simples Clara Rápida E transparente Mas repare Aquele Que vive Somente Com isso Sequer Chega A ser Homem É impossível A gente Ser humano Se eu não Reconheço A humanidade Do outro E aí Que está Um ponto Se distanciar Da relação Com o paciente Ao negar A humanidade Do paciente Travestido Por Uma boa técnica Ou um atendimento Impecável Um consultório Elegante Ou um padrão Estereotipado De relação Eu não estou Matando a humanidade Do paciente Eu estou matando A minha Própria humanidade E isso é tóxico Isso leva A gente A adoecer Porque se por um lado Eu tenho dores O paciente Também tem a capacidade De me curar Um pouco dessas dores Mas eu preciso Garantir A relação Eu tu E não a eu isso Eu fiz um resumo Rápido aqui Só para Dar uma síntese São conceitos Muito diferentes Mas que eu Gostaria de terminar Só citando Rapidamente Até para Para fazer um todo Sintético Aqui daquilo Que a gente conversou O primeiro ponto Falando um pouco Em saúde mental Então do profissional De saúde É higiênico Não se vai ter Saúde mental Se não tiver Sono adequado Alimentação adequada Pausa Segurança pessoal Enfim Segurança familiar A gente não consegue Ser inteiro Se essas coisas básicas Da pirâmide de Maslow Faltam para a gente Indo para Coisas mais refinadas E dolorosas Da nossa relação E alegres também Curar Dói É impossível Você ser um curador Sem tocar em feridas Próprias Sem se ver em situações Onde você Aviva dores Que você já carrega Com você mesmo Mas é um erro Tentar fugir disso É um erro Tentar cristalizar Uma relação neutra Um distanciamento Porque se você Fizer isso A principal pessoa Que sai Prejudicada É você mesmo A gente não tem resposta A medicina Na vida de vocês Não vai dar resposta Para tudo Vocês vão ter que procurar Por vocês mesmos A resposta Para a morte A resposta Para a injustiça A resposta Para quão Desproporcional O sofrimento É para alguns Ou para o quão Desprovido De moralidade A doença é A doença Não pega as piores Pessoas E também Não pega as melhores Pega o acaso Essa resposta Não é a medicina Que vai dar Para vocês E se acostumem A que a vida Não dá resposta Para todas As nossas perguntas E talvez Esse seja até Um aspecto Mais bonito Da vida Não se esqueçam Que os pacientes Às vezes Nos curam Mas a gente Tem que permitir A graça Do empolgo A gente tem que permitir A alegria De poder reconhecer O outro Um ser humano Com todas As suas imperfeições E olhar Para a gente Sabendo que a gente Também é ferido Pela doença Não só a doença Física Mas as nossas Imperfeições De caráter As nossas Imperfeições Morais E é uma alegria Poder compartilhar A humanidade Com outra criatura Por fim A gente não dá Conta de tudo Então Lembre-se A gente Está aqui Para ajudar E se ajudar Mutuamente Se perceber Que está precisando De ajuda Quer discutir Quer conversar Um pouco mais Com a BP Com o pessoal Do ensino Encontra em portas Abertas na Coreia Em toda a equipe Em toda a equipe Do ensino A gente Vai dar o direcionamento Para que Todo mundo Esteja acolhido Nas necessidades Que tem Espero ter Feito um bom resumo Espero ter ajudado Bastante a atenção Dos que ficaram Essa uma hora Aqui juntos E É um prazer Até a próxima oportunidade Um abraço Um abraço Um abraço Tchau, tchau. 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 Tchau.